Finalizando o ano, né? Tamo no Natal, mas aqui a gente não para. Não para, hein, pai? Pensou que Natal ia parar? Tamo aí, né? É, tamo aí, mano. Deixa eu ver se eu acerto agora. HiperArts, Graffiti, é isso? Isso. Ah, agora acertei, pai. Então a gente... Mano, o cara é puro. A gente só vai ajeitar a conjugação do verbo salvar. Suas atitudes te salvará. Foi muito difícil isso. A gente colocou salvaram, salvarão. Então, como o verbo... Pai, português, para mim, eu sou ruim. Mas o verbo, ele faz alusão a atitudes, como atitudes está no plural. Ah, ele tem que colocar salvarão também no futuro, né? É isso. Se colocar um M ali, ele é salvarão. Pai, dá para pôr o ali, pai? Para bater uma foto? Dá, dá. Senão a galera vai falar que nós é burro. A galera julga uma atitude nossa, uma falha nossa com burrice. Às vezes eu erro, que nem eu coloquei da escravidão, que era 1888, e eu coloquei em 1988. Ah, o cara se diz gostar de história e errou uma parada. Então, me julgam por uma atitude, por um erro, por uma falha. Gostava... Mano, a única matéria que eu tirava, 8, 7. Eu gostava. Não é um não que eu sou experte. Sabia que eu ia ser professor de história? Quando eu terminou o ensino médio, eu queria prestar... Eu prestei FUVEST, história. Olha a chance do guru professor de história, como as coisas são. Não, e sem contar, a questão é, o pessoal quer corrigir o português, só que eu conheço um monte de gente que não terminou o ensino médio, e tem iate, tem casa na praia, e os caras estão corrigindo o português, estão com o celular velho, e às vezes não tem porra nenhuma. Então, às vezes tem que mensurar, vou corrigir, vou entender. Você se formou no quê? Me formou na USP. E você tem o quê? Eu tenho empresa, pelo menos não sou um fundido. Mas tem gente que não se formou em nenhum lugar, não corrige português, fala tudo errado, e está muito melhor que eu ainda. Então é isso, vai ter macho. Mas eu vou fazer um convite para os nossos editores aí, que deram o sangue, para... Ainda faltam muitos editores aí, né, para muitos trabalhadores que estão na mansão. Então hoje a mansão é um complexo onde gera muitas famílias, né, pai? Uma família, duas famílias. O que foi a mansão para você? Mudou alguma coisa? Mudou totalmente, hein. Já faz três meses que eu estou aqui, foi uma coisa surreal. Pix rolou hoje, hein? Agora eu aprendi Pix, galera, não devo mais para ninguém. Um rolou lindo, mas foi da hora, mano. Está sendo uma experiência mais foda. Está curtindo? Pô, demais, demais. Esse é nosso editorial, mas às vezes ele grava um vídeo para o nosso canal também. Quem indicou ele foi o Gerson. E tu, pai, irmão do Davi aí? Está curtindo? Caramba, mudou 100% minha vida, pô. Cara, 100% é muito, pai. 100%, 100%. Tudo que eu sou hoje é 100% diferente do que eu era quando eu cheguei aqui, tá ligado? Não só em bem materiais, mas como psicológico, mentalidade, maturidade. Saber lidar com dificuldades, saber resolver problemas mais fácil. Desenrolar qualquer coisa, tá ligado? Isso aqui ensina muito mais do que escola, tá ligado? Já tirou com arma de fogo, pai? Não. Vamos lá tirar? E aí, porra? Ah, eu queria. Acho que é do preço, vou chamar o livro, pai. A vontade que eu tenho aqui, meu Deus do céu. Macho? Vamos lá, senhor. E senhorita, está viva, pai? É aí, estou viva, direto. Como é que está? Vai vender o que no final do ano aí no Braz? Nada ou vai descansar? Estou, estou nos kits. Estou trabalhando, trabalhei até agora. Corri. Estou muito feliz, 95 quilos. Caraca, a senhora não vai ver. 7 quilos a menos. Está vindo todo dia. 7 quilos a menos, determinada, focada, dieta, consistência, ali todo dia. É muito difícil, sabe, teu guru? Eu achei que era mais fácil. Mas é difícil. Você ter uma dieta controlada, nutricionista, ter a minha coach. Sabe quem eu achei que você ia desistir antes? Eu esteve, com o terceiro dia eu achei que ia desistir. Senti muita dor, muita dor muscular, porque eu era sedentária. Mas eu estou tão feliz, tão feliz. Está aí? Olha, nossa, estou muito feliz. E aí, pai, está morrendo? Você acabou comigo, velho. Você é louco. Tomou o pré-treino? Eu não consigo nem ir embora, caramba. Pré-treino? Mas do puro, tomou o puro para... Não consigo ir embora, pô. E aí? Estou curando, vou ganhar. Vai ganhar? Estou... Olha, estava falando do carro. Comprei meu iPhone, 11... E aí, desenvolveu? 11... Pagou quanto? 5,6 mil. Pagou mais barato ou não? Paguei do Will. Comprei do Will. É isso aí. Então vai aí. Marcha? Marchando. Eu quero ir lá na agência, vou comprar o carro agora de... 31... Caraca, Deusa. Comprei a casa na praia. Chegou hoje, as quatro beliches. Fazendo o quê? Ontem eu fui para a praia. Trabalha, vendendo... Eu vendendo no Braz. Você viu, meu gestor? Todo mundo, eu tenho que agradecer, cada pessoa que vai lá, meu, que... Tudo vende através de você, vou falar pra você. Mais de milhões de pessoas que vão todo dia. Olha, eu vi através do vídeo que eu te vi lá no Toguro. Hoje eu vendi 10 mil clit. 10 mil clit. Ah, aquele dia 1,50. Estou muito feliz, muito. O pessoal... Você vai treinar agora? Vou treinar agora. Sozinha ou não? Eu e Deus. Vou treinar, vou fazer uma hora de esteira. E aí, Pagouenta dar um treino aí com ela. Epa, você está morrendo. Bora crescer um pouquinho. Vai lá, Pagou. Bora. Isso, galera. Hoje eu vou tirar o dia pra jurar, ó. Pra tirar com os... Com os editores da mansão. E é isso. Chegou a apura lá, hein. E vou mostrar a nossa apura pra vocês. Galera, estamos aqui na mansão Maromba, né. Aqui precisa corrigir o português ali, ó. Suas atitudes. Te salvaram. É uma paradinha minha que eu sempre creio. Que o seu coração tem que ser mais leve que uma pena. E pra isso acontecer, são suas atitudes. Então, a gente está fazendo um outro... Um outro... Um outro grafite ali. A gente vai fazer um outro grafite aqui também, ó. A mansão, pá. E... Toma aí, pai. MC Chapô, é isso? Chapa MC. Chapa MC. É isso aí, mano. Satisfação, galera. Um abraço aí pra vocês. Estou com uma música nova aqui, ok? E esse... Caderno? Esse é meu caderno, onde eu escrevo meus conteúdos. Aqui tem música. Aqui tem alguns estudos também meus. Se você perder esse caderno, está embaçado ou está tudo na mente? Está tudo na mente. Não está embaçado, não. Tá. É tipo o livro de Eli. Já viu esse filme? Já. Está tudo na mente. Tudo na cabeça dele? Isso. É legal o filme porque a gente tem essa ilusão, né? É. Porque todo mundo pergunta cadê o livro, cadê a Bíblia. E aí ele tem a Bíblia lá na mente. Exatamente. Minhas músicas, como eu disse no vídeo anterior, eu gravava tudo na mente, ok? Ainda gravo até hoje, só que de tantas pessoas que mexer o saco pra mim escrever as músicas, aí eu escrevi. Isso aqui é uma música nova. Repara a letra, eu tenho uma letra um pouco feia, mas eu entendo. O nome da música é Tá Louco Esse Louco Mundão. Se liga só. Não dá pra entender. Tá louco esse louco mundão. Quem tá do meu lado, tá na maldade, toca na minha mão. Não dá pra entender o porquê de tanta traição. Não dá pra entender porque a namorada na braça e não pega mais na mão. Acabou o amor, acabou a compaixão. Eu vi na Record na TV o irmão matando o irmão. Tá tudo mudado, vai nessa que nada mudou. O que eu vejo é ódio, maldade e muito rancor. Tá o terror e o mundão tá mudado. Quem ama é traído e quem trai é amado. Não confio em ninguém, nem mesmo em quem tá do meu lado. Cansei de ser bonzinho com esses comédia safado. Essa é minha visão e meu vulgo é chapa emissivo. Sou do Santos Dumont e minha quebrada fica nos predinhos. Sem caô, me traiu. Me enganou, lorô, lorô. Me passou pra trás. Seu comédia ajuda as traidor. Uou. Não dá pra entender. Tá louco esse louco mundão. É isso aí, galera. Eu tenho bastante conteúdo. Eu tenho outras músicas também. Caraca, pai. Quer ver? Você tem um... É, eu escrevo tudo. Hoje em dia... Hoje em dia as pessoas, elas têm a mania de escrever muito no celular. Eu gosto de escrever, eu sou raiz. Eu gosto de escrever aqui na... Caraca, pai. Nunca lançou nenhuma? Não, eu produzo só uma música, só. Eu preciso... E você vai estar com nós em 2021 aí? Porque nós estamos fazendo um estúdiozinho ali. Para passar a voz. Estou com o Toguro, cara. Estou com o Toguro. Se alguém chegar e falar, ó... É... Vou te dar, sei lá, 10 mil e você vem comigo. O que você fala? Eu quero. Eu prefiro esse carisma. Eu prefiro essa união. Ok? Eu prefiro essa mansão maromba. Mano, eu acompanho a mansão maromba de um bom tempo. Entre aspas. Mas que já é um tempo que eu fiquei apaixonado pelo lugar, pelas pessoas. Treinou hoje? Hoje eu dei um treino. Curtiu lá? Fiquei muito feliz. Tomei o pré-treino do Toguro, mano. O bagulho bateu, vai. É o seguinte, pai. Ano que vem, você vai trabalhar tanto o seu físico como a sua mente. Acho que é uma junção. Então, para você ser uma pessoa do bem, você tem que trabalhar tudo. Família, sucesso começa em casa e tal. Você tem que sair dos problemas da vida. Então, às vezes, o seu pai vai lá e te cutuca. Você não precisa cutucar ele de volta. Você pensou, pai, é isso. Tamo junto. Fala uma palavra de conforto. Seu irmão vai, te cutuca, te bate. E a intriga começa, a briga começa quando você começa a revidar. A partir do momento que você começa a entender o porquê, você fala, pô, eu entendo. Eu sou a pessoa mais evoluída. Então, o sucesso começa em casa. Tá junto com a gente. E a mente anda junto com o corpo. Então, ano que vem, a gente vai patrocinar a sua suplementação aí. Vai estar com a gente. E a gente vai cuidar da sua voz aí pra gente introduzir você no funk. Tá com nós? Tô com o Toguro. Tá com nós agora? Se alguém perguntar na quebra, os tá com o quê? Tô com o Toguro, pai. Tô com o Toguro. Tô com Deus primeiramente e Deus tá com nós. Tô com o Toguro. Então é isso, galera. Mansão Maromba 2021. Aquela frase ali, ó. Quem entra aqui não perde. Mansão Maromba. Tamo junto. Ali vai corrigir o português. Ah, no fim tava errado. Tava errado, pai. Nossa, a gente tá ruim de conjugar um verbo ali. Mano, eu expliquei dez vezes pra pessoa. Sai da porta, sobe a escada e vai pro embarque. Ele conseguiu ir pro desembarque. Seguinte, rapaziada. Eu conheci um menino na frente da festa do Carninho Smile e não conseguiu entrar. Conseguiu entrar no final. E eu fiquei emocionado porque ele ficou o maior tempo lá. Ah, ele queria conhecer o Carninho e tudo mais. E ele não conseguiu entrar. E eu tinha conseguido entrar do meu jeito. Eu não postei pra não gerar repercussão. E eu fiz o convite pra ele. Falou, mano, vamos lá pra São Paulo, pô. Vamos lá trabalhar a sua imagem, trabalhar a sua rede social. Pra algum dia, né, você poder ser convidado aí. Mais ou menos essa palavra da motivação. Existe um contexto muito legal. Sempre motiva. Que tava tendo uma festa de reis e rainhas. E um dos participantes perguntou pra um sábio em que lugar ele sentava. E o sábio falou. O sábio Toguro era o nome dele. Sempre se sente num lugar mais afastado e menos favorecido numa mesa onde reis e rainhas comem. Pra quem sabe, eles convidem você pra se sentar num lugar mais acessível, mais privilegiado. Nunca se sente num lugar mais privilegiado pra não correr o risco do rei ou da rainha pedir pra você se deslocar. Pra trocar de lugar pra uma pessoa mais influente. Então, tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. Tudo tem seu caminho. Marcha. Vamos trabalhar. Vamos fazer acontecer. Paguei a passagem pra ele. E a gente vai buscar ele aqui no aeroporto. Só que já me deixou estressado, irmão. Que eu falei, desce no embarque. Porque é mais fácil de eu pegar. Eu venho sempre no aeroporto de Uber. Eu não costumo vir de carro. Pelo fato que no desembarque é mó bababá. Toma multa pra caramba. No embarque é rapidão. Já pega e já vamos. Então, eu vou pedir pra ele ir pro embarque. Vamos ver se vai dar tudo certo. É difícil, porra. É muito difícil. Na onde, porra. Vamos comer tranquilo, galera. O embarque. Olha isso aqui, ó. Vazio. Vazio. Ninguém me dando multa. Ninguém enchendo meu saco. Você é sexista, pai? Fala como que é lá embaixo, lá. Uma muvuca. Tudo travado. Tudo travado, mas é ligeiro, irmão. É porque isso aqui é do tamanho da minha cidade, praticamente. Eu te falei, ó. Você ia sair de uma porta, pum. Subir a escada rolante. Embarque. E você fez totalmente ao contrário. Desembarque, não foi? Foi. Eita, a boba da peste. Explica pra galera quem você é. Como eu te conheci. É. Pode tirar a máscara? Pode tirar a máscara. Falei pra galera que você passou uma situação difícil lá no Carninhos Maia. Não entrou na festa. Foi entrar. Que hora você chegou e por que você tava lá? E fala a sua história, pai. Pra quem não me conhece, meu nome é Albene Oliveira. Sou influência lá de João Pessoa. E... Bom. Fiz aquela campanha quando tu fez. Ah, indica uma influência pra chegar à mansão. Pedi. Juntei uma força. A galera indicou meu perfil. Tu falou comigo. Aí a gente marcou. Beleza. Aí por que eu fui pra festa de Carninhos Maia? Eu sou uma pessoa muito sonhadora e gosto de batalhar pelos meus sonhos. O que tiver de fazer pra sonhar, eu vou atrás. Minha tia também é outra sonhadora. E ela deu a ideia da gente ir pra festa de Carninhos Maia com a carinha coragem. E como tu viu, fez a gente chegar até você. E a gente chegou até o Carninhos Maia. Lá na festa, a gente chegou na festa, era sete da noite e conseguiu entrar às duas e meia da manhã. E... Você entrou como? Eu entrei e o Carninhos Maia liberou. Liberou mesmo, pai? Liberou. É... O Tom, empresário da Gaga, eu fui lá na frente buscar a gente. Aí lá na festa eu falei com ele. E só tinha entrou também? Entrou. Entrou todo mundo, graças a Deus. E... Quando o cara sonha, o cara... Aconteceu. É tanto que teve... Há um ano atrás, ele fez uma campanha nos stories dele. É... Falando pros influencers fazerem vídeo, contando suas histórias. E... Postar no feed, ele vai... E ele selecionaria os melhores. Até então, ele não tinha feito. Porém, a fé era a mesma. Aí eu pensei. Se Carninhos Maia não vem até mim, eu vou até Carninhos Maia. Aí a gente meteu o louco. Viajou 645 quilômetros até Penedo e... 600 quilômetros, pai? 645. E conseguiu realizar esse sonho aí de conhecer o Carninhos Maia. E aí, pai? É a história dessa, hein, mano? E aí, pai? E como que tá lá o seu Instagram pra galera acompanhar? É... E o YouTube você não trabalha? Vou começar hoje. Eu tenho uns seguidoresinho lá, nos inscritos lá no YouTube. Tem umas músicas lá, mas é só a reação. E o que que você grava no Instagram? Fala pra galera. No Instagram é humor, comédia, grava histórias engraçadas. É... Você viu o cremosinho nos vídeos, pai? Vi, vi. Eu falei com ele lá, a gente gravou mais recém. Esse vídeo é engraçado? Ele é foda. Ele é foda. Acho que se juntar o trio nordestino, acabou, senhor. Vamos botar pra vambar lá na mansão Marunda. Então fala pra galera aí, do... Cidade que você é, seu Instagram. Eu sou o Lisvão Pessoa. Meu Instagram é... Arroba Albini, underline Oliveira. Tem apelido, pai, pra galera acompanhar? É só Albini mesmo. É... Seguinho lá. Vai fazer história na mansão? História? Vou fazer história. Vou fazer... Vou dançar. Vou gravar os paulistas reagindo às músicas nordestinas. Vou... Eu vou... Eu vou soltar a pipa. E eu queria dizer a tu que um dos meus maiores sonhos também era soltar a pipa lá em São Paulo. Porque quando eu era pequeno, minha família não deixava eu soltar a pipa. Aí já que eu não podia soltar a pipa, eu vi o menino soltando a pipa. O que é que eu ia fazer? Eu ia ver os vídeos da galera soltando a pipa em Rio de Janeiro, São Paulo. E o que eu mais tô ansioso é chegar na laje... Olha lá, pai, olha lá. Aqui em São Paulo é isso aí, pai. Macho, então? Vamos embora. Bora. Vai soltar a pipa de noite, hein? Não, vamos... Já vamos pra trabalhar, pai. Nós soltamos de noite, mano. Quer soltar a pipa agora? O quê? Você já viu a soltando a pipa? Ixi, Maria. Eu já parei um avião, já parei.